Vem o dia de Jesus, a minha salvação Veja em Jesus, o meu grande irmão Veja em Jesus, a minha redenção Veja em Jesus, o meu coração Veja em Jesus, a minha salvação Veja em Jesus, o meu grande irmão Veja em Jesus, a minha redenção Vejo em Jesus, vejo em Jesus Vejo em Jesus a minha salvação Vejo em Jesus o meu grande irmão Vejo em Jesus a minha redenção Vejo em Jesus o meu coração Sem voz, sem possível Sem voz, sem possível Sem voz, sem possível Vejo em Jesus a minha salvação Vai ser possível, sim Vai ser possível, sim Vai ser possível, sim Vai ser possível, sim Vai ser possível Vai ser possível, sim Vai ser possível, sim Vai ser possível, sim Vai ser possível Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto